E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao penúltimo episódio da série de Minecraft Medo de Halloween. Eu estou aqui junto com o Cabeça Verde chamado Creeper do Mal. E vai ter bem quem fala, é o Creeper do Mal, que eu vou soltar raio! Cadê o raio que eu não tô vendo? Cadê o raio? Isso é um fogo. É um fogo de atifício. Eu tô vendo fogo voando aqui, ó, fogos. Isso é um tiro. Ninguém vai enganar ninguém. Mas eu vou passar uma coisinha? Ou que eu partirei em você? Não fez nada, sabe por quê? Porque eu sou imorrível pelos amigos. Oi, Sarinha. Cadê a Sarinha? Oi, gente. Eita. Nossa, do nada a Sarinha tava ali. Eu vou olhar pra Sarinha e a Sarinha tá aqui. Galera, olha só, vocês devem estar estranhando. Por que eu estou jogando desse jeito? Não estou no celular. Não sei se vocês assistiram o episódio de ontem, mas estava bugando. E o episódio acabou do nada. Ficou tudo preto. Sabe por quê? Porque tá tudo bugando aqui no nosso Minecraft. Então, o iPad do Kelvinho não tá bugando. O da Sarinha também não. Mas, galera, aqui eu tentei jogar, olha só, com um iPhone normal, com um Android normal e com um iPhone 13. E também com o meu iPad. Com esse iPad gigantão aqui, galera, que é um iPad Pro. Olha o tamanho do bicho aqui. E não tá dando, galera. Ele tá bugando tudo, sério. Tá bugando tudo, 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 tudo. Não tá dando pra gente jogar. Então, não podemos deixar a série como está. Então, precisamos terminar. Então, por isso, eu entrei no PC e vou jogar no PC hoje. Se amanhã eu conseguir resolver, eu volto pro celular. Mas hoje, nós vamos tentar fazer uma coisa muito importante, que é um abrigo pra matar o Ender Dragon. Sim. Bom, é... Sarinha. Oi. E Kelvinho. Cooper. Tem uma ideia muito boa. A primeira já tá feita aqui, galera, que é esse aqui, ó. Água infinita pra pegar mais água e nunca acabar. Assim vamos poder nos defender. E também, a segunda, é fazer um buraco aqui. Tá vendo? Sim. Nós vamos cavando até chegar a uma certa parte. Depois nós iremos cavando para frente, né? E tentar chegar lá no meio. Assim podemos subir e parar lá perto do dragão. E vai ser mais fácil da gente quebrar todas as torres do dragão, que ressuscita o dragão. Que, na verdade, regenera a vida dele, né? Vocês acham uma boa ideia ou não? Uma ótima ideia. A ideia é tão boa que a Sarinha já tá aqui no... A Sarinha o quê? A Sarinha já tá quebrando aqui, mano. Papai. Kelvinho, o que você tá fazendo? Ah, eu tô bichando de... Por que o Kelvinho só fica olhando? Qual é o problema, Kelvinho? Oh, Kelvinho. Ô, Creeper. Ô, Creeper. Você não faz nada não, mano. É por causa que... Eu acho que aqui tá bom. Galera, não esqueçam de deixar o gostei no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda for novo. E cruzem muitos os dedos, porque eu quero que nós matamos o Ender Dragon. Sim. Eu acho que vai ser muito incrível se nós conseguirmos. Sabe por quê? Por quê? Porque esse Minecraft é muito difícil. Oi, é. Verdade. Mega, ultra, master difícil, galera. Sim. E também, ninguém deixa like. Por isso que eu tô de Creeper. Ah. Se eu fosse você, eu botava o seu. É, porque se você morrer, sabe o que aconteceu? Já era. O quê? Você cresceu fora. Então? Não! O que foi? Sai, volta, volta, volta. A gente saiu debaixo do bichão branco. O que é isso? O SCP, mano. Eu vou colocar o meu toque de volta aqui. Ah, eu vou, eu vou comer. Nossa, galera. Saímos debaixo do SCP-001. Gente, não podemos enfrentar ele. Sabe por quê? A galera disse que ele é imorrível. Ele é imorrível? Sim. Não dá pra matar ele. Ele é muito imorrível. Ele é... Ele é o nome dele. Parece que é... Guarda Guardião. Ou Guardião Guarda. Alguma coisa assim. É um guardião que tem infinito de vida. Imagina o dragão. Não sei se ele tem infinito de vida. Mas a galera disse que é praticamente impossível matar ele. Então pra gente ficar longe dele o máximo possível. Nossa, mas... Ele é muito lento. Então se a gente correr, ele nunca vai conseguir pegar a gente. É, mas eu acho que ao mesmo tempo dá... Tipo, ele não é rápido. Só que a força dele é infinita. É. Então ele... Ainda bem. Pelo menos podemos correr, né? É, correr que nem eu falasse um zoom. Pera aí, deixa eu ver. Então a gente está... Muita calma nessa hora. Ih, vocês estão... Vocês estão só sigam o mestre aqui, é? É. Nossa, o Kelvin só está... Vocês só sigam só. Ele está ali na frente, mano. Toma cuidado. Daqui já dá pra ir. Vamos tentar chegar ali no meio. Cuidado. Corre, corre. Ai, 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 ai. Nossa, o dragão já está batendo no... Vamos tentar fazer um abrigo bem ali, ó. Ai, sai daqui. Sai daqui. Não quero grácia contigo. Vou matar... Meu Deus, olha isso. O que tem aqui? Boa. Papai, vai rápido, papai. Corre, 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 corre. Ai, 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 ai. Eu acho que aqui está bom. Vamos começar a fazer o abrigo. Toma, toma. Ai, o dragão está vindo. Ai. Joga água. Calma, só. Corro. Água para proteger. Mais água. Cadê, cadê, cadê? Ai, água. Água. Pronto. Pelo menos esses outros monstros não chegam perto, mas estão chegando do mesmo jeito. Joga mais água aqui. Alguém tem mais balde? Coloquei, joguei. Vou jogar aqui em volta. Outra aqui, ó. Não, aqui não. Vou jogar aqui, eu peguei a liça. Boa. Temos um círculo de água agora. Calma aí, deixa eu tentar fazer aqui uma coisa. Um quadradão. Nossa, pera aí. Olha, que monstro é esse que está matando? O quê? Meu Deus, olha aquilo lá. Eita. Rápido, rápido, rápido. Ai, está me batendo. Batem neles enquanto eu construo. Ai, o dragão é um dragão. Cuidado. Batem neles enquanto eu construo. Isso. Pronto. Como é maçã? Ai, caí. Você caiu o quê, Alvin? Eu caí. Não, entra, entra, volta. Entra, que bicho é esse? Ai, pera aí. Meu Deus, cadê o Kelvin? Pra lá, do outro lado. Meu Deus, um fantasma. Vem, Kelvin, pra cá. Isso não parece fantasma. Isso parece amigo do Herobrine. Sério? Tem um monstro ali, vocês não viram, não? Ai. Onde? Toma. Aí ele saiu. Kelvin, desce. Deixa eu tentar fazer. Isso. Ok. Mais um pouquinho, gente. Depois eu vou fazer o teto. Tá. Mais um pouco. Agora sim, já dá pra fazer o teto. Eu quero fazer o teto um pouquinho alto, pra podermos escondermos. E também atirar flechas. Sim. Boa. Pronto. Entra eu agora. Isso. Boa. Estamos aqui dentro. Só vamos fechar a partita. Galera, temos um pequeno abriguinho. Olha só. Sim. Vai servir pra proteger, né? Eu acho. É. Mas eu acho que poderíamos aumentar um pouquinho. O que vocês acham? Ai, não sei. Eu também acho. E também, além de aumentar, podemos... Calma aí. Não quebra tudo, não. Deixa aqui a parede aqui. Eu vou deixar... Eu quebrei aqui, ó, gente. Só quero tapar a água pra poder chegar ali, ó. Sabe o que temos que fazer? O quê? Janelas. Pra atirar nos negócios. Ai, não dá. Gente. O quê? Verdade. Não dá mais pra atirar de longe e destruir os cristais. Vamos ter que subir. Como? Oh, não. Mas eu te dava. Pera aí. Aquele ali dá. Ai, ai. Não são todos, mas é algum. Gente, gente. Tem algum bicho atracando aqui. Eu vou tentar. Cuidado, o dragão. Às vezes ele passa por dentro. Eu vou tentar. Calma aí, Calvin. Vai, Calvin. Deixa eu ver. Vai. Eu vou tentar ir de novo. Vai. Ai, não deu certo. Não acertou? Não. Cadê minha fleca? Cadê minha arma? Minha arma? Gente, cadê minha arma? Acertei. Ah, tá aqui. Que susto. Eu acertei. Acertou um? Acertei um. Tem outro ali, ó. Eu não consigo ver. Calma, vou tentar acertar. Para, dragão. 3, 2, 1 e... Vai. Errei. Boa, papai. 3, 2, 1... Ai, meu Deus. Dragão. 3, 2, 1 e... Vai. Papai, vira mais um pouquinho mais pra cima. Subi mais um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo. Boa. Boa. Bom, já destruímos dois. Agora vamos ver qual também está sem proteção. Papai, aqui também. Vem aqui. Estou morrendo, gente. O bafo do dragão. Aqui, eu tenho bem pertinho. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu quebrar a parte de cima. Ah, já sei. Vamos quebrar os cantinhos assim, ó. Assim, ali tem um pertinho. O problema é que ele soltou o bafo do dragão aqui, mano. Ali. Pronto, passou. Eu tirei e um explodiu. Explodiu? Explodiu ali, ó. Do outro lado. Ah, conseguiu? Boa. Ele tem outro, mas um, papai. Rápido. Ali, ó. Aquele ali, ó. Três, dois, um. Ih. Boa. Sarinha, sua vez. Você precisa tentar também. Tem um ali, ó. Eu não consigo ver. Lá, ó. Lá na frente, então. Tá, vou tentar. Tenta ele, vai. Toma cuidado com o dragão. Ai, ele chegou. Cuidado. Vai, mira. Consegue ver ele? Tá. Nossa, ele tá se regenerando por lá. Vai. Três, dois, um. Vai. Boa. Que primeira. Muito bom, Sarinha. Papai. Oi. Se você tiver uma mira bem boa, você consegue através desse aqui, ó. Sabia? Tive uma ideia, gente. Nossa, eu tô no bafo dele aqui. Tá difícil. Tá me dando muito dano o bafo dele. Vamos sair daqui? Bora. Ó. Vamos destruir todos agora. Ixi, tá escuro, gente. Tá. Ó, eu mato aquele bichão ali, ó. Gente, peraí. Vamos matar o bichão aqui? Bora. Deixa eu cair aqui pra fora, gente. Nossa, ele tá lutando com o dragão. Tá vendo? Aqui tem um aqui, ó. Vamos tentar destruir esse aqui, ó. Lá em cima. Três, dois, um. Vai. Destruir. Boa. Papai. Tinha uma última ideia. Seve por aqui, ó. Desse buraquinho aqui. Tem um buraquinho aqui, tá vendo? Destruiu? Não, peraí. Tem um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Dá pra destruir. Isso, tô vendo. Será que dá pra passar uma flecha? Gente, onde vocês estão? Tá quase. Nossa, cadê a Sarinha? Onde você tá, Sarinha? Oi, eu tô aqui na casa ainda. Aqui na frente, tá vendo? É que tá tudo escuro pra mim. É um monstrão. Ele tá por aqui. Meu Deus, socorro. Parou. O que tem na minha frente? Cadê? Ah, esse aí? Gente, eu vou jogar um enderpeel lá em cima pra ver se eu consigo chupar lá em cima, tá? Tá. Vai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu perdi o quatro vidas do nada. Meu Deus. Tá tudo escuro pra mim também. Eu taquei enderpeel e ficou escuro. Aí, toma. Deixa eu matar esses bichão. Ai, meu Deus. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Cadê ele? Vai. Fábio, você que vai ter caído enderpeel ou eu? Pode tentar atacar, mas toma cuidado. Não morre. Tá bom. Vai. Vou tentar, hein? Isso, tô com medo. Nossa, eu taquei sem querer. Eu taquei, mas eu caí. Ai, meu Deus. Não vai dar certo. Eu vou voltar. Não vai dar certo, gente. Ai. Tá, calma. Agora vai dar certo, eu acho, hein? Nossa, pode dar certo. E vai. Deu? Não, não deu certo. Mais uma. Não, não deu certo ainda. Não deu certo. Agora. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Eu vou parar lá em cima, eu acho. Boa. Tô aqui em cima. Não, mas esse aqui já tá destruído. Papai, onde que eu entrei? Eu tô aqui dentro do buraco. Que buraco? Eu tô te vendo, que eu vim. Boa, destrói. Toma. Boa. Tem mais uma ali em cima. 3, 2, 1 e... Vai. Destruir, gente. Boa. Ai, tem um monstro aqui. Cuidado, Sarinha. Cuidado, cuidado. Eu sou um gênio. Calma aí, eu preciso de água, galera. Cadê? Água. Para poder descer. Não. Opa, calma aí. Eu vou tentar jogar a Enderpeel lá, ó. 3, 2, 1... Não cai pra fora! Boa! Quebrei! Boa! Falta quantas agora? Não tem mais nenhuma. Não? Não. Sério? Agora é só matar o Ender Dragon? Sim. Ok. Cuidado. Cuidado, Sarinha, atrás de você. Ai, meu Deus. Vou estudar, Sarinha. Nossa, eu caí com meio que água de... De cabelo. Aí. Mata, mata. Socorro, socorro. Meu Deus. Socorro. Cuidado, cuidado que eu vim atrás de você. Socorro. Dragão. Toma. Meu Deus. Socorro. O que é isso, mano? É morrível. Ele também é morrível. Não morre. Socorro. Eu tô tomando muito dano. Vou usar o Token. Vou usar o Token. Corre, Kelv. Corre, come, 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 come. Corre, Kelvinho. Corre, corre, corre. Meu Deus. Eu não consegui fugir por dois mil de coração. Meu Deus, mano. O bichão é forte. Ele não morre. É horrível. Sarinha. Oi. Não foi. Melhor correio. Tá, então vem, vem, vem. É o tirão. Tirão. Vem, vem, vem. Cadê você? Cadê, Kelvinho? Vem pra cá. Não tem como se ter ele. Vamos sair fora dele. Ai, socorro. Socorro. Vem pra cá, Kelv. Vem pra cá. Eu não consigo. Tá, então corre, corre, Kelv. Corre que eu bato nele enquanto isso. Corre, corre, corre. Vai, vai, corre. Deixa ele pra trás. Não vem não. Corre, corre, gente. Corre rápido. Vai, vai, vai. Se esconde. Volta pro abrigo. Volta pro abrigo. Isso. Não, Kelv vem não. É sim. Ah, que susto. Meu Deus, Sargui. Que desespero. Eu achei que ele tava indo pro anjo. Eu também. Não, eu vi um buraquinho ali. Meu Deus, galera. Conseguimos. Destruímos todos os Totem. Agora só falta matar o Wenderman Dragon. Mas o Wenderman Dragon vai ficar pro último dia, que é amanhã. Sim. Oh, yeah. E agora, só temos que tomar cuidado. Nossa, o anjo tá me olhando, velho. Meu Deus. Olha isso, mano. Ele é muito legal, mas pena que ele me mata, né? É. Mas você vê que ele me matou daí? Sério? Sim. Ele ficou me olhando, me olhando, mas ele não bateu em mim. Sabe o que ele fez? O quê? Ó, tipo, vou mostrar aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Pá, eu morri. É, eu também vi isso. Eu acho que eu gravei. Galera, abraço. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, Sarinha. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Fui. Descer da budinha.